Bom pessoal, estou aqui com o manual de instrução da Magno, porque quando você compra um alto-falante, você recebe esse manual de instrução. Aqui tem a medida de várias caixas, com alitragem, com duto, sem duto, isso aqui é tudo para subwoofer, tá? Eu vou filmar aqui a tabela, eu até pus esse papel aqui que eu vou ter que aumentar a letra, porque a letra é muito pequenininha, né? Então não dá para me filmar inteiro, porque a letra vai ficar pequenininha. Então eu vou fazer aqui umas 4, 5 medidas, que são as mais usadas, né? Por exemplo aqui, pão-falante, tá vendo? Sub, pão-falante de 8 polegadas, ele até 500 watts, tem a medida de 500 e de 300, né? Então, para você fazer um subwoofer, nós vamos aqui, tá vendo? Caixa selada e caixa dutada. Nós temos aqui, 17 litros para caixa selada e 20 litros para caixa dutada, né? Com duto de 2 polegadas, 1 duto só, de 2 polegadas. Isso para caixa dutada, tá? Por falante de 8, de 8, olha lá, 8 até 300 watts. Tem o de 300 e o de 500. Aí você vê qual que é o seu e você vai fazer com essa litragem aqui, ó. Se for selada e a litragem dutada, né? Agora nós vamos para o falante de, aqui ó, por exemplo, 10 polegadas. Ó, 10 polegadas. Tem aí, ó, 300 e 500 watts. Nós temos aqui, ó, caixa selada 22 litros e a caixa dutada 35 litros, tá? Com duto aqui, ó, um duto de 3 polegadas. 11 centímetros de comprimento, o duto. Esse é o comprimento do duto. Pode fazer com essas caixas aqui, as caixas testadas, em laboratório, essas coisas aí. Então, é um, fica boa mesmo. Então, essa é a caixa de 10. Vamos para a caixa de 12? Ó, a caixa de 12, nós temos aqui uma caixa de 12 de, olha, 650 watts e 1.300 watts, o falante. Ela pede aqui, ó, 28 litros para qualquer uma das duas. Isso é uma caixa selada. E a caixa dutada é 45 litros, né? Com duto, ó lá, um duto de 3 polegadas, 11 centímetros de comprimento. Pode fazer, que vai dar certo. Você vê que a diferença de 650 watts para o dobro, né? Que daria 1.300 watts, é a mesma, a mesma litragem. Olha lá, ó. Mesma litragem para a caixa selada e a mesma litragem para a caixa dutada. E o duto também é igual. Então, você pode fazer uma caixa e colocar qualquer alto-falante aí que vai ficar legal. Agora, vamos para a caixa de 15, de 12. Tem um outro 12 aqui que eu marquei. Esse aqui é de 500 watts. Tá vendo? 500 watts. Ela pede 28 litros para a caixa selada. 45 litros para a caixa dutada. Com duto, um duto de 3 polegadas, 11 centímetros. Beleza? Agora, nós vamos para uma caixa... Tem outras aí no meio do caminho, né? Aí, você pode ver o vídeo aí. Pausa o vídeo. Tem essa aqui que eu marquei. Que é o sub, o Rex 15 polegadas, 1000 watts. E em cima tem o 15 de 800 watts. Que você vai fazer uma caixa selada de 40 litros. E a dutada de 60 litros. Com um duto de 4 polegadas. Né? Um duto só de 4 polegadas, 11 centímetros. Então, essas são as medidas padrão. Né? Mesmo que você troque o alto-falante, vai bater do mesmo jeito. Tá? De 15. Ah, tem até o de 18. Ó, tem mais 15 aqui. Deixa eu ver. Ó, 18. 18. O sub de 18. De 1000 watts. Ele pede uma caixa selada de 60 litros. E a dutada de 120 litros. Essa é uma caixa grande, hein? Ó, dois dutos. De 4 polegadas. Com 11 centímetros de comprimento. Tá? Isso é pra caixa de 18. Essas são as medidas. Da Magnum, né? Tá vendo aqui, ó. Manual de Instrução. Informações técnicas. Tem as informações. Eu tive que fazer o vídeo assim, porque se eu for filmar a página inteira, a letra vai ficar muito pequenininha. Aí vocês acabam se confundindo. Né? Então, as medidas principais são essas que normalmente a gente usa um falante de 12 ou de 15, né? Então, tá aí. Então, as litragens. Tá aí o... As especificações que você precisa pra fazer a sua caixa. E eu vou colocar no vídeo aqui... É... As medidas também... Vou pôr na playlist aí. As medidas da Gabuster e da Bomber. Tá? Vai ser o próximo vídeo. Vai tá aí do lado na playlist. Eu vou fazer uma playlist com esses vídeos. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Falou? Tchau. Tchau.